Olá, gravurosa, gravurosa que acompanha o canal, tudo bom, gente? Começando mais um vídeo pra vocês hoje. Hoje eu vou mexer no meu cabelo, vamos ver o que vai dar. Gente, tô aqui no banheiro diferente, que eu tô aqui na casa da minha mãe. Vim ontem, hoje é feriado, dia 1 de maio, dia do trabalho do outro. Vim ontem à noite pra cá com a minha mãe. E minha mãe quer fazer o teste de uma progressiva no meu cabelo. Eu vou ser a cobaia, vamos ver o que vai acontecer, gente. Vamos lá, essa progressiva é uma progressiva da Gerrê. E ela vai fazer um teste no meu cabelo. Só que eu tô com medo porque eu faço alisamento com o Nisa Hair. E eu fiz esses dias, acho que uns 15 dias que eu fiz alisamento com a Nisa Hair. E agora ela vai testar o que eu vou estudando no meu cabelo. Vamos ver o que vai dar, gente. Aí eu mostro pra vocês se eu vou ficar careca, se vai ter o cabelo que eu tô com medo. Ela disse que não tá alisamento não, mas ela vai usar como cobaia que ela precisa testar. E ela quer... Ai, gente, tô com medo do meu cabelo cair. Vamos ver o que vai dar. Ali tem uma calçolão, um eco. Eu tô aqui no banheiro que eu acabei de lavar o cabelo, né? Com um produto anti-resíduo. E agora ela vai fazer. E eu vou mostrando pra vocês. E no final eu vou mostrar o que vai acontecer com o meu cabelo. Vamos ver o que vai dar. Gente, nunca tive medo de arrumar o cabelo igual eu tô agora. Com medo de cair o meu cabelo, tá? Vamos ver essa aqui da Gerrera, ó. Passo 1. É o shampoo anti-resíduo, né? Eu passo 2, que é a progressiva. É anti-volume. Aqui está falando que é um tratamento com queratina, mas... E a máscara finalizadora. Vamos ver, gente. O que vai acontecer com o meu cabelo, eu mostro pra vocês. Ó, tá vendo como ele não... Não tirou todos os carros... O ondulado dele, não alisou direito, ó. Gente, essa é a situação do cabelo agora do antes. Mostra aí a festa com o cabelo. É melhor fazer festa com o cabelo? É melhor fazer festa com o cabelo? É melhor fazer festa dessaµ Não! É melhor fazer festa com o cabelo Não! Não! Obrigado, obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Maravilhosa essa progressiva. E não caiu no cabelo. Vamos fazer uma resenha para vocês e eu vou falar. As minhas conselheiras estão suando. Olha o barulho que está lá. Não dá para finalizar o vídeo lá. Um monte de gente falando. Então é isso, gente. O cabelo ficou assim. Deixa eu ver se dá para mostrar aqui pelo espelho. Olha. Olha como ficou. Aqui é só. Não sai direito. Olha. O cabelo está bem grande. Amanhã eu vou cortar só as pontinhas. Tirar bem pouco das pontinhas. Está bem espantada. Olha o barulho que ela falou. Não dá para finalizar o vídeo lá. E aí, gente. Olha como ficou. Olha. O cabelo. Maravilhoso. Amei essa progressiva. Então é isso. Quem não for inscrito no canal já se inscreve. Não se esqueça de ativar o sininho de notificação. Compartilhar o vídeo. E deixar meu like. Beijo, gente. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.